Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Iguatemi, operação de gestão de propriedades, mainly, principalmente shopping de alta renda. Agora a gente tem algumas expansões, especialmente pelo caso de Figueira, mas ainda assim, o mais forte aqui, shopping de alta renda. Resultado outstanding novamente, está muito positivo, nível operacional muito forte, trimestre com break-even, virada para o positivo ali do EBITDA, da operação de varejo, a gente tem a abertura lá embaixo depois, está como ponto que chama atenção. Fora isso, acompanhamento da contínua evolução da operação, que não se vê refletida no preço. Então, ativo extremamente descontado, evoluindo operacionalmente muito forte e zero de carinho e amor pelo mercado. Eu que me preocupo a zero, mas desconto no ativo. Estrutura acionária inicialmente na tela, está o controle do grupo Geraisat, como é há bastante tempo. Evolução do preço do ativo desde a última análise na sequência, muito aquém do que eu tenho como expectativa, ainda vejo um caminho muito positivo. Para quem acabou de chegar no ativo, aconselho a explorar as análises anteriores, que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui embaixo. O due diligence, muito positivo, como continuamente vem entregando há bastante tempo. A gente vê same store sales, same area sales, same store rents e same area rents, basicamente aluguel e vendas para mesmas áreas e mesmas lojas, continuamente muito positivos. Tem tempo que a gente vê isso constantemente, vira uma praxe já falar aqui. Inadimplência negativa pela capacidade da operação de recuperar os atrasos, algo que foi comentado como, ó, que problema lá durante a pandemia, a gente vê isso aí se confirmando consistentemente. Taxa de ocupação com melhoria novamente, dentro da estratégia da operação de só fechar com clientes novos para ocupar espaço na loja, se o preço é certo e se faz sentido no encaixe daquela loja, daquele shopping. A evolução das vendas e aluguéis por metro quadrado bem positiva também, onde a gente vê a retirada contínua de desconto a lojistas. Então, assim, a parte operacional claramente muito bem rodada, zero, que preocupe, tá? No que tange a operação financeira, sem a linearização, a infracommerce e o swap, como sempre, tá? Novamente, eu agradeço eles terem colocado a evolução percentual aqui trimestre contra trimestre, ano contra ano, né? But the hand that gives it takes it away. Então, assim, a mesma mão que dá, tira. De modo que tiraram aí as margens e o FFO, então eles estão trabalhando aqui no meu psicológico. Eles dão um pouquinho e tiram um pouquinho, dão um pouquinho e tiram um pouquinho. No consolidado, a gente tem receita líquida com crescimento de 8,7% ano contra ano, tá? No trimestral, o ano alto ali do lado. O EBITDA, 29,4% ano contra ano, quarto trimestre de 2023 vezes quarto trimestre de 2022, levando a um crescimento da margem para 79,8%. Não vou fazer o cálculo da outra margem e tal, porque tem que achar o resultado e por aí vai, não tem necessidade. Dá para ver que foi um crescimento, porque o crescimento da EBITDA foi maior do que o crescimento da receita líquida e é um comparado com o outro para se chegar na margem. Simplesmente, outstanding, lembrando que isso daqui é o consolidado. Então, tem ali um aperto das margens justamente por causa da parte do varejo, que nesse momento aí puxa a margem para baixo, mas de uma forma ainda se entregando uma margem positiva, como a gente vai ver daqui a pouco. Aqui vale novamente uma abertura de custos e despesas, com forte redução contínua como proporção da receita líquida. Operação trabalhando muito fortemente para controlar, melhorar a eficiência operacional controlando custos e despesas. Lucro líquido com um crescimento de 9,5%, leve melhoria na margem, para 40,7%, que é margem de tráfico de droga, sequestro e por aí vai. Roubo de banco, FFO, Funds from Operations, que é a forma de medir fluxo de caixa para tipo de operação que faz gestão de propriedades, em 177,9 milhões, a margem em 53,8%. Resumindo, resultado aqui extremamente muito positivo, nada a questionar. Abrindo as operações, a gente vê, especialmente ali a surpresa com o varejo, começamos com o shopping com excelência esperada, a margem com crescimento agressivo, 6,5 pontos percentuais, se não me engano, indo a 87,6%. O trimestre passado foi mais agressivo ainda, mas é diferença sazonal por causa do Natal e por aí vai. O varejo atingindo o break-even, não tinha vaga expectativa de ver isso nesse momento, a margem atinge 13,4% positiva, a gente vem acompanhando há bastante tempo e sempre é um dreno de caixa, não por uma operação compensando a outra, mas ambas atingindo esse marco de break-even na capacidade de gerar a EBITDA, tanto o iRetail quanto o IWAT-M365, que é a parte online da operação, isso tudo explicado a perder de vista nas análises anteriores. Uma virada dessa parte de dreno de caixa para o motor de crescimento, que é justamente uma das partes que a gente vem apostando desde lá do começo desses projetos. De qualquer forma, nada que chame a atenção, mas abre o espaço e passa a ser contributivo para a operação, apesar de diluir a margem do consolidado. A gestão espera sustentabilidade dos níveis positivos de margem nesse setor, então não é algo one-off, não é por causa desse trimestre especificamente, é algo que deve se manter, o que é bem positivo para a operação como um todo. A alavancagem em 1,91 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 2,13 vezes no trimestre anterior, uma nova redução, isso aqui preocupa zero. A gestão ali, comentários da teleconferência na gestão, vê capacidade de ter níveis bem maiores de endividamento, até por mais casamento com o setor, mas não vê sentido com a dinâmica que a gente tem no Brasil de juros e volatilidade muito exacerbada. Eu vejo o posicionamento mais conservador como extremamente positivo, adoro que seja assim, não acho que tem que ficar chutando balde. Sobre possíveis expansões, eles têm a negociação que, quando fechado, deve ser divulgada do retrofit do marketplace, possivelmente alocação com espaço familiar e por aí vai. O Casa Figueira com a continuidade da evolução, que a gente vem acompanhando trimestre sem trimestre não. Na mira também a expansão do Iguatemi Brasília. O Iguatemi São Paulo com aprovação para ampliação, ainda não esse ano, mas com aprovação já, então deve ter comércio de início de obra, nada muito agressivo. Aí quando se pergunta M&A e Greenfield, que são as partes que seriam mais agressivas, para fusão e aquisição basicamente depende de combinar com os usos, você não adianta adquirir outro shopping se o preço não está batendo, se a operação não está batendo, se as condições não estão batendo, então eles dependem de terceiros para esse tipo de coisa acontecer, e só vai ser feito de modo que seja positivo para a operação, que eu acho que é bem positivo, e muito cedo ainda para falar de Greenfield, de operação de shopping começava do zero, de comprar terreno, levantar um shopping e abrir, uma vez que aquilo ali exige um engajamento, não só com a parte de construção e colocar o shopping em pé, mas exige 250, 300 lojistas para abrir uma operação dessa, não é uma coisa que se faz do dia para a noite. A minha posição convertida de GTA 3 para a EGTI 11, que era antes EGTA 3, na tela eu tenho clientes com posicionamento melhor, e como dito, tendo derretimento no preço, agora com caixa mais liberada, a gente tem interesse total em aumento de posição. Operação com excelência na qualidade operacional, como comentado, e esperado que não se vê refletido no preço. O varejo deixa de ser um dreno e passa a ser um motor de crescimento, como comentado que seria eventualmente aqui 300 mil vezes, ao longo prazo bem alinhado justamente com o driver de crescimento. Seja igual a TMI 365 e a Retail, que é justamente o que a gente chama de varejo, agora também o Casa Figueira com possibilidade de diluir no tempo, mas ter um efeito positivo quando eu penso em um período mais extenso na operação. Eu gosto da operação para a composição do portfólio, nicho de alta renda ali é algo que acaba sendo algo com baixíssimo risco. A gente vai ter um aumento de posição mediante preço do ativo, porque liberação de caixa a gente já teve como comentado em um short, em um reel, algum tempo atrás sobre a dinâmica do portfólio. E dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com 5, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na análise aí. Valeu, galera. Beijão! Tchau!